E aí galera, beleza? Mais um vídeo de luteiria aqui pra vocês. E como de costume, eu também vou fazer já um reviewzão aqui desse baixo, que é um baixo muito legal de um amigo meu, o do Ed. E esse daqui é mais um baixo daqueles que aparece aqui, que simplesmente parou de funcionar. Esse daqui é um... não tem a marca aqui em cima, mas pelo número de série ele me falou que era um Condor, um baixo Condor de 5 cordas. Como que é um circuitativo, ele imaginou que fosse somente a questão da troca de bateria, não é? Só que na realidade não. O baixo ainda não tá funcionando nada e ele pediu pra mim dar uma olhada e dar uma regulada aqui bacana pra ele. Dando mais detalhes aqui, é um baixo bem simples, aquela velha história, Basswood Maple Rosewood, que é o corpo em Basswood e aqui é o Maple Scala Rosewood. Olha só, o braço é emendado aqui, ele é feito em duas partes, não é enterizo, tarraxas blindadas, circuito ativo. Aqui é a tampinha da bateria. E aí a gente vai tá fazendo agora, vocês vão tá acompanhando comigo aqui na íntegra, como que eu vou tá fazendo pra tá resolvendo o problema desse baixo, porque na realidade eu nem sei o que que pode ter acontecido. Tirando aqui a tampinha da bateria, pra gente ter mais detalhes, dá pra notar que essa tampinha aqui não é daqui. Eu vejo que é tipo uma tampinha feita à mão mesmo, sabe? Até que tá muito bem feita, por sinal, o rapaz que teve um carinho danado aqui, tá bem feitinho. Bacana! E agora a gente vai tá fazendo a autópsia desse baixo aqui, vendo de colequede. Mas se você gosta desses tipos de vídeos assim, de luteiria, e gosta de ver eu aqui consertando esses tipos de instrumento, ou se interessa por isso, é só você se inscrever aí e ativar as notificações, que eu tô sempre trazendo um vídeo novo aí pra vocês, todo dia e toda vez que eu tiver um serviço que vale a pena mostrar, eu mostro pra vocês aí. Então vamos lá, vou começar a desmontar isso aqui e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Tchau, tchau! Pronto, gente, deu uma parada aqui no vídeo, né, adiantado pra vocês verem uma coisa aqui que eu costumo ver muito em todos os baixos e em todas as guitarras, tá? Não sei se vocês repararam aqui, mas ele tem pedaço de alguma coisa aqui, que de tão apertado, olha só, até entranhou aqui pro meio da madeira. Fez até uma marca aqui, olha, deixa eu dar um zoom maior pra vocês verem. Isso aqui, gente, nada mais é do que um calço que eles usam colocar pra tá diminuindo a distância das cordas de acordo com a décima segunda casa cá embaixo, tá? Depois da décima segunda aqui, até mais ou menos na vigésima segunda, vigésima quarta, costuma ficar muito alto mesmo você rebaixando o máximo a ponte e tudo mais. E o que que isso quer dizer é que quando eles foram cortar isso daqui, o corte saiu muito fundo aqui e mais raso nessa parte. Isso aí acontece muito quando você vai fazer um instrumento, como que é a linha de produção, em máquina CNC, que sai aqueles cortes lá do jeito que isso saiu, tá, gente? Não falando mal, porque corte em CNC é a melhor coisa que tenha feito por um computador, então é quase impossível de dar errado, mas geralmente pra dar uma regulagem melhor, eles colocam esses calços aqui, ó. É só pra vocês verem mesmo que isso aqui é realmente uma coisa que acontece em praticamente todos os instrumentos. Isso daí eu já peguei até em guitarra muito mais cara, em baixo muito mais caro. Um grande exemplo é do meu próprio amigo mesmo que me deu esse baixo aqui pra me fazer a regulagem, não é? Ele tinha uma guitarra King V da Jackson, que também veio com umas folhas de lixa aqui por debaixo pra tá fazendo a espessura do braço levantar. Então assim, isso aqui não é bem uma exceção não, tá? É mais uma regra mesmo que é uma técnica que esses carinhas aí usam mesmo pra tá fazendo o baixo ficar mais alto, ficar mais confortável, tá? Ou mais confortável, ou mais alto um pouquinho, ou mais baixo, vai depender da onde que você coloca esse calço. E isso seria facilmente resolvido se fizesse um buraco aqui e colocasse uma porca aqui em dentro. E aí com uma rosca, ele do outro lado com a cabeça de um parafuso, ele fizesse pressão com o parafuso pra poder subir o braço, né? Isso aí tem nos modelos mais caros da Fender, da Gibson, quando o braço é parafusado, também tem. É muito raro, mas tem também. E é uma coisa muito legal e é fácil de adaptar. Depois eu vou ver até se eu faço nas minhas próprias guitarras pra mim tá tendo mais essa espécie de regulagem, né? Mas vamos lá. É só isso mesmo que eu tinha pra falar, tá? Então se você tirar o braço e ver que tem algum calço, alguma coisa assim de baixo, tenta manter ele se a regulagem ficou boa, tá? Aqui eu vou tirar mesmo porque a regulagem ficou ruim, então não tem o porquê de manter. Agora eu vou tirar esses captadores aqui, fazer a reteada desses captadores e ver o que é que tá acontecendo nesse circuito. Acompanha aí. Acompanha aí. É, galera. Vai ser bem complicado aqui a situação, viu? Pelo que eu tô vendo. Eu vou ter que refazer o esquema todinho aqui em dentro. Vou ter que refazer algumas soldas aqui. E vou ter que trocar todos esses fios. Por causa que os captadores estão pegando perfeitamente. Eu fiz os testes aqui com o nosso multímetro. E até que tá acusando um ótimo ganho neles, né? Tanto no Precision quanto no Jazz Bass. Nos dois tipos de captadores que tem. E esse daqui é um circuito bem antigo. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é de 2004. Então, né? Tava na hora de dar algum defeito. Porque já passou praticamente quase 15 anos que esse baixo foi construído. Então, provavelmente, pode ser que deu solda fria aqui mesmo. E com certeza. Eu tô vendo aqui em cima de alguns polos aqui que tá com bastante solda fria. Então, eu já vou trocar isso aqui tudo de uma vez. E refazer a blindagem todinha aqui dentro. Pra tá deixando isso aqui bacana mesmo. Pra quando a gente aterrar tudo. Refazer todo esse esquema elétrico. Tudo funcionar perfeitamente do jeito que sair de fábrica. Ou melhor. Aí, sobre a questão do braço. O braço já é um pouquinho mais complicado. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Porque ela tem um problema de miopia. Que é só Deus. Olha só. Aqui tá grosso. Olha só essa espessura aqui. Tá mais ou menos em 0,4 por aí. Aí, quando você chega aqui. Pra quinta casa. Olha só. Quarta, quinta casa. Olha só a finurinha que tá. Tá bem fininho. Aí, pra piorar. Cai na frente. Aqui assim, na frente aqui. Olha só. Deixa só a câmera focar. Já começou a ficar grosso de novo. Então, provavelmente pode ser um erro. Na hora que eles foram fazer essa escala. Né? O pessoal lá foi fazer a escala lá na fábrica. Que pode ter saído alguma coisa errada. Na hora de eles fazerem o raio dessa escala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, galera. Baixo quase finalizado. E eu deixei aqui essa última parte só pra estar comentando com vocês aqui algumas coisas sobre esse conserto, tá? Primeira coisa é que não foi tão simples assim quanto eu imaginei. Eu tive que refazer praticamente toda a parte elétrica aqui. Conferir fio por fio, um a um. E trocar todos os que estavam com defeitos. E refazer um monte de soldos. Então, assim, pra quem quer ter um baixo desse com circuito ativo. É um pouco complicado a manutenção. Mas é um sinal que o baixo é muito bem feito, né? A elétrica dele é muito bem feita. Então, custa da defeito, né? Mas tem que ter aí essa paciência de ficar sempre conferindo. Pra ver se não tá dando algum tipo de mau contato e etc. E outra coisa que é tão importante aqui. É esse pluguezinho aqui da bateria. Esse daqui eu troquei, coloquei um novinho aqui. E agora eu vou fazer a última coisa que é a instalação da própria bateria. Olha só. Essa daqui é uma bateria novinha. Essa daqui é a que eu uso em todos os meus instrumentos. Olha só. Lógico, eu não sou patrocinado por nada. Mas eu uso ela porque é uma das baterias que mais durou. Olha só. A alcalina. E é isso aí. Colocar a bateria novinha, ó. Aqui pra vocês. Vou abrir com vocês aqui. Pra depois não ver que acabou. Porque às vezes tem Luthier que coloca aqui a bateria velha. Aqui a bateria já usada e tal. Da automéia fala que é a bateria nova. Olha só. Vocês vão estar acompanhando aqui. Que eu vou estar abrindo a embalagem aqui agora com vocês. Então vale a pena você investir. Essas baterias são um pouquinho mais caras do que as outras. Mas é só daqui a uns 6, 7 meses que você vai precisar trocar novamente essa bateria. Ou às vezes até mais dependendo do tanto que você toca com esse baixo, né? Que você toca com o seu instrumento. Então tá aqui. Bateria aqui. Novinha. E o meu sinal é que eu vou fazer... Eu faço sempre um X em cima da bateria. Porque aí vai indicar que essa daqui é a bateria que eu coloquei aqui pra ele. Então quando ele chegar lá e ver esse X marcado aqui. Mesmo que simples. Essa daqui é a prova que o cliente tem. Que essa bateria aqui é realmente uma bateria nova. Que eu vou estar colocando pra ele aqui sem K.O. Tá, gente? Tá aí. Vou fazer a instalação dela aqui agora. E depois eu volto pra finalizar o vídeo. Pronto, gente. Já é de noitaça aqui. Eu tô fazendo o vídeo ainda. Tudo pronto com baixo. Esse daqui foi o resultado. Eu peço perdão por não ter gravado todo o processo. Por causa que a câmera descarregou. Deu problema no firmware da câmera. Eu tive que baixar de novo. Eu tive que fazer um monte de coisa. Mas deu pra você ver pelas imagens que eu tirei foto com o meu celular mesmo. O passo a passo de como que foi feito. Que não é novidade nenhuma dos outros vídeos do canal. Não é que é de costume a gente fazer. Então vamos recapitular aqui. Tudo que foi feito aqui nesse baixo. Pra ele ficar bonito desse jeito aqui. Primeira coisa. Retífica de trastes. Dá pra vocês repararem aqui. A qualidade minha. Que é uma das melhores. Que eu já presenciei assim. De negócio de luteiria. Não é me gabando. Nem nada do tipo não. Gente. É mais modéstia a parte mesmo. É... Ninguém tem esse cuidado. De deixar esses cantinhos tão perfeitos assim. Com tantas lixas. Quanto eu mesmo. Olha só. Olha só como que fica bem esses cantinhos aqui. Eu não sei nem se a câmera pega. Mas só que... Só que você passar a mão ali. Você vê qual é a diferença. Olha. Todos os trastes muito bem polidos. E todos estão retinhos. A escala inteira. Muito bem lubrificada. Por sinal. Tá. Isso aí inclui também na limpeza. Que eu já vou chegar lá. Mas é isso aí. Olha só. Tudo muito certinho. Uma segunda coisa que foi feita. Foi a troca de todos os parafusos. Alguns parafusos. Que nos quais. É... Eu não tinha aqui. Não é que... Esses parafusos é mais raros de ter. Tipo o parafuso dos captadores. Eu pintei eles de novo. Tá. Lixei e pintei eles. Então você pode reparar. Que eles estão pretinhos novamente aí. Olha só. Terceira coisa que eu fiz. Foi a retífica de toda a parte do circuito elétrico. Isso inclui a blindagem e o aterramento de todas as partes que eu fiz aqui. Tá. É... Outra coisa que eu fiz também. É... Comprar a bateria 9V. Né. E colocar aqui uma bateria novinha. A embalagem dela está até aqui. E também é o menos importante. É que é a limpeza. A lubrificação das partes. E a regulagem de todo o instrumento. Olha só. Ficou tão limpo. Que está refletindo até as outras coisas aqui de cima da bancada. Olha só. E isso aqui se dá a cera de alta qualidade que eu passo aqui nos instrumentos. Para eles ficarem brilhando desse jeito. Dando detalhe para a ponte. A ponte veio aqui e estava imunda. Olha só como é que ela está. Não vai dar para mostrar direito. Porque baixo é muito grande. Então fica aqui por debaixo mesmo. Das outras lixas que eu tenho. Mas olha só. E tudo muito bem limpo. Tudo muito bem feito. Tá gente. Na questão do nut. Eu não precisei trocar. Mas para compensar. Eu troquei já os parafusos. Tá bom. Mas o nut. Eu dei uma bela caprichada nele. Não vai dar para vocês verem direito. Mas é o original mesmo. É um nut. Muito bom por sinal. Então. Eu preferi deixar ele mesmo. Mas todos os carrinhos ali em cima também. Também foram colocados grafite. Não é para escorregarem melhor. Aqui. E também todas as farraxas. Também foram lubrificadas. Também com desengripante. Para escorregar melhor. E também. A questão do tensor aqui. Que é de ação única. Não é. Ele só vai para cima. Eu tirei a bala. E lubrifiquei ele também. Para estar deixando esse baixo aí. Por muitos e muitos anos aí. Sem precisar ficar lubrificando muitas peças. Ou pelo menos aí. Um ano ou dois. Dependendo do tanto que for usar. Mas é isso aí. Eu quero agradecer. Ao pessoal aqui. Que me forneceu baixo. Para mim estar fazendo esse serviço. E se vocês gostaram do resultado. É só você se inscrever aí no canal. Ativar as notificações. Que eu vou estar trazendo mais vídeos de baixo. Como esse aqui. Porque. Olhando aqui. Já tem mais um aqui. Que está no vaca aqui. Esperando. Para ser refeito. Olha só. Já dando spoiler do outro vídeo aí já. Então já fica aí ligado. Porque. O trabalho não para. E a gente também. Não pode parar também. Não é. E é isso aí gente. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E até mais. Ah. E eu já ia me esquecendo. Agora que eu fui ali. Mandar uma mensagem para o menino. Que eu voltei aqui. Para me gravar esse pedacinho. Vocês veem alguma diferença aqui. E ali. E ali. Não. Não é. Nenhuma diferença. Né. Mas. Nessa região aqui. E naquela região ali. Estava toda quebrada. Parece que esse baixo. Sofreu uma queda no chão. E eu consegui recuperar. Completamente. Para ficar lisinho aqui. Como se fosse de fábrica. É uma técnica que eu uso. Para estar recuperando essas tintas. Essas pinturas assim. Em alguns casos específicos. Que dá para fazer. Sem ter que lixar tudo de novo. Aí você quer saber. Como que eu fiz essa proeza aqui. Para ficar. Bonitinho. Certinho. Do jeito que está aqui. Qualquer coisa. Eu vou fazer um vídeo depois. Mais para frente. Explicando qual que é a minha técnica. E você pode estar fazendo isso. Em qualquer instrumento. Guitarra ou violão. Beleza?